Sabe aquela cena do Leonardo DiCaprio lá no Titanic? Ele poderia ter ficado doido com o cara de ladinho lá e ficado e salvado o doido, mas não, tem que o cara, o cara, o outro, no caso, poder ser uma mulher também, mas tem que alguém morrer, né? É aquele filme clichê. É a verdade, não minto. Esse é o máximo de sedução, de amor que você vai ver nesse filme Gravidade. O George Clooney pegando na mão da Sandra Bullock. Sandra Bullock. Ah, eu sou fã dessa Sandra Bullock, viu? Já assisti vários filmes dela. Então, o ator é o George Clooney, né? O galã lá de Hollywood. E ela, os dois, né? Aqui estão algumas fotos deles aqui, na pré-estreia do filme. Isso foi em 2013, mas algumas fotos aqui. Foto muito bonita dos dois, né? Dois mil anos depois. Bem, as cenas se passam praticamente todas no espaço. Eles estão na estação espacial para consertar. Ela foi lá para consertar alguma coisa lá. E ele é o astronauta. Ele que faz realmente lá as coisas funcionarem. E elas ficam se consertando. Só que aconteceu lá um ocidente. Alguém jogou um míssel numa outra estação, um satélite. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Mas sei que daí é vindo esses troços. E ela está arrumando esse negócio aí. E eles têm que correr para dentro. Só que daí ela demora, porque ela quer terminar de consertar. E ferra tudo. Espedaça toda a aeronave lá. E aí fica ela presa lá, tentando consertar. Só que não conserta nada. E ficam olhando para o outro. Essas cenas acontecem realmente. E vai ficar meio confuso. Eu falando aqui, ela está tentando se matar. Não tem nada a ver. Filme maluco. E aqui é uma hora que eles estão presos aqui. E o cara vai se soltar para ela se salvar. Nessa cena aqui. É um desperdício, né? É uma cena. Porque os dois poderiam ter ficado. Sabe aquela cena do Leonardo DiCaprio lá? No Titanic? Ele poderia ter ficado doido por causa de ladinho lá. E ficar de salvar os dois. Mas não. Tem que o cara um, né? O cara, o outro. No caso, poderia ser uma mulher também. Mas tem que alguém morrer, né? É aquele filme clichê. Mas beleza. Ela tem um trauma de perder uma filha. Então, na verdade, ela não queria nem voltar para a Terra. Ah, porque não tem motivo para viver. Mas depois ela encontra um motivo para continuar. Aqui ela está tentando voltar para a Terra. É uma loucura esse filme aqui. Ela fica vagando lá, tentando consertar. É o filme desesperador. Fica girando. As cenas ficam toda hora girando, girando, girando. Até a gente fica meio tonto de ficar assistindo. Assistindo. As cenas praticamente são só ela. É 85. Eu não vou falar 85. Eu acho que é muito. Mas uns 70, 80% do filme inteiro é só a Sandra Bullock. É ela narrando, conversando com o rapaz. Ou conversando sozinha. Falando com o Houston. E é isso. O filme inteiro. Um desespero. Aqui é a hora que o cara se joga. Ele realmente se solta e vai embora. E fala assim para ela. Só que ela fala, né? Você não tem. Ela fala, não, você vai soltar. Eu não vou soltar você. Aí ela lhe fala, ah, não. Mas isso não está no seu controle. E ele pega e desencaixa o bagulhinho ali. E pronto. Aí solta e vai embora. É um absurdo. Aí ela vê essa cena e fica muito triste. Mas depois ela decide lá. Aí também estava quase acabando o ar dela. Ela estava vagando lá. Passou mal. Mas conseguiu chegar. Sabe? Coisas que no filme, só no filme acontece. Porque se fosse na vida real. Jamais ela ia conseguir ficar tanto tempo sem ar. Como ficou lá. E aí entra na nave. E está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Acontece um monte de coisa. Olha, eu aconselho você que não viu esse filme. É assistir, sim. Filme super interessante. Mas se você tem um problema de labirintite. Alguma coisa desse tipo aí. Eu não aconselho não. Tá? E praticamente essa cena aqui. É o final. Ela chegando na terra. Então, eu já estou dando um spoiler aqui. Essa cena final. E é a única cena que ela está na terra. Porque fora essa ceninha aqui. Olha, que você vai ver ela saindo da água. Que cai da cápsula lá. Que entra na terra. Cai no mar. Enche de água. Daquele sufoco que enche de água. Ela não consegue sair. Aí ela consegue sair. Que encheu um monte de água. Ela consegue sair. A hora que ela sai. O que que acontece? A roupa que ela está de astronauta. Pesada. Não deixa ela subir para cima. Para tentar. E está vindo o paraquedas em cima. Para enganchar tudo lá. Sei que no fim. Ela tem que tirar a roupa. Ela estava no meio do mar lá. O ar. Não tinha mais ar nenhum. Mas enfim. Conseguiu tirar a roupa. Conseguiu subir. E aí. Termina o filme desse jeito aí. Ela saindo. Depois ela levanta. Fica uma cara de trouxa. E não vem ninguém socorrer ela. Até o momento. Esse é o filme. Gravidade. Eu aconselho você assistir sim. Você vai gostar. Mas. É desesperador. Tem momentos ali. Que você fica ali. Sabe. Agora vai dar certo. E dá. Começa a dar certo. Mas daí. Põe. Tem uma outra coisa. Que atrapalha. Que dá errado. Ai. Ai. Só filme de Hollywood. Para fazer isso aí. É. Se inscreve aí no canal aí. Que. Estou tentando trazer esse. Negócio diferente. Aqui. Um resumo maluco. De eu contando o filme que eu assisti. Grande abraço a todos. Tchau. Adorei. Olha. Que beleza. Ficou. Uma bosta. Adoro. Olá. Tudo bem? Eu me chamo Crovis. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu quero te convidar. Para você que ainda não for inscrito no canal. Se inscreva no canal. Deixe o like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tá bom? E se você está precisando de uma renda extra. Vou deixar um link aqui na descrição. De uma forma. Que você pode estar solucionando. Todos os seus problemas financeiros aí. Pelo menos. Eu tenho certeza de uma coisa. Você vai sair dessa situação financeira aí. Zerada. E vai ganhar muito dinheiro. Então o link vai estar na descrição. Para você que quiser fazer o curso aí. Com um desconto super especial para você. Adoro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto